o YouTube tudo bem com vocês hoje eu estou gravando mais um jogo de do bebê e deixa o like ative o sininho se inscreve no canal e bora para o vídeo hoje eu estou com meu pai Fala galera do YouTube tudo bem com vocês vamos jogar o jogo do bebê hoje esse bebê dá medo né play um dois três e já eu nunca joguei gente esse jogo diz o Túlio que já jogou uma vez né tu não não joguei não já vendeu o YouTube nunca joguei não me dá da minha só de olhar para casa você bebeu o tamanho do oi dele oi oi você pegou ele na mão Oh gente pega o bebê vocês não viram vermelho mudar? colocar aí o bebê, olha que olho feio vocês não viram o olho deles com medo? terror? tá com fome? pegue a mamadeira na geladeira tá de... tá só pedindo pra você alimentar ele, põe ele na cadeira põe ele na cadeirinha vai lá na geladeira onde que é a geladeira? galera, no começo o bebê ficou meio escravo não, é o banheiro ah tá, pera que o senhor segue a porta ali só que é a fia, vende não é? não, não, não vira aí a outra porta do lado de cá, olha aí assim na geladeira pegue a mamadeira vende pra tá do bebê, né? bebê mais feio, querida não, não come esse o adesco vermelho, gente alimenta o bebê e a fralda dele? troca o bebê, leve o bebê até o fraldário fraldário até aqui, ó trocar trocar, deixa ele aqui e trocar vou no chão gente, cadê o bebê? cadê? cadê o seu vergonha de bebê? o jogo já tá tenso o jogo, né pai? já tá tenso, já teve medo agora vamos poner vem aqui agora trocou o bebê coloca o bebê na cama leve o bebê para a cama ainda vai pra cansar que é nessa escada aí? é tô com medo ó, porque ó, tá aqui baby é, você viu? ai, gente tô com medo pode só tem assim mesmo? coloca o bebê desligue a luz minha luz você viu o olho? eu tenho medo peraí, fecha a porta deixa eu fechar a porta pro bebê dormir vamos ver o que vai dar nossa, que medo, cara tô com medo espere agora os pais assista a TV no sofá vai embora pode ver pode, tô com medo eu tô com medo, galera primeira vez jogando esse jogo já deixa o like aí se inscreve no canal ó, o bebê chorando acalma o bebê com medo foi o Z tem com medo, não vai o Z aí, gente tudo com medo vamos lá ver foi coloca o bebê na cama de novo leva o bebê para a cama dá até medo, né? leva ele para a cama agora o tamanho do olho dele já deixa aí nos comentários quem gostou do olho dele eu tô com medo medo quem tá com medo nem eu não tô com medo não tem medo da criança quem vai ter medo de um bebê desse tamanho do bebê quem já jogou esse jogo aí, gente deixa nos comentários, né? vamos fechar a porta espero que ele não fuja de novo, né? aí vai vai coloco o bebê na cama de novo desliga a luz você desligou a luz? desliguei não, tava não tá pedindo pra desligar a luz lá né, gente? desligar a luz e dorme, né? não é verdade, tu? você desligar a luz e dorme, tu? a luz acesa o bebê desculpa desculpa já deixou de novo o bebê olha lá ele acho que ele paga a luz ele fica com medo, eu acho vamos fechar a porta no dia precisa ter vindo no sofá relaxar vamos ver é só sentar ó, gente é só sentar não, tá pedindo pra sentar no sofá só sentar no sofá aí que vai chorar será que agora ele consegue relaxar? aí, galera dormindo vamos ver ele vai pra noite dois agora, né, tu? aperte aqui para começar vamos pra parte dois então, agora é a noite dois com o neném olha lá, gente a parte dois agora o que será que ele vai ter que fazer, hein, tu? agora é o meu pai vai jogar pai, deixa eu ensinar também agora pega a almadeira na geladeira sério? pra ver se o bebê tá lá, né? ele tá ali o pai já teve o gente, tá pedindo pra ele pegar a almadeira de novo na geladeira deixa eu ver se aí, gente vai ter medo medo pra quê? quem vai ter medo, né, gente? mãe, uma hora a gente fez meio bizarro deixa o like aí pra quem tá com medo, hein? ei caiu a almadeira aí deixa eu pegar deixa eu cair aqui, gente desculpa curava a porta aperta o botão a mãozinha abra a porta abra a porta e pega o botãozinha abra a porta não é que faz botãozinha ai, peraí pega o botãozinha pega a almadeira agora vai tá bom, gente? o que será? só eu abrir pro meu pai deixa ele abrir que eu se joga primeira vez que eu tô jogando eu tô conseguindo deixa eu ver será que o bebê crancou a gente? segue essa porta mesmo? vai alimentar ele agora aqui, pai depois é a noite dois pro neném, galera pai, agora você vai lá no banheiro pra o neném nesse porto marrom pode sair pra fora não, soltei nem o chão não não sai troca o bebê entra de novo entra de novo tem o fraldário não, é isso eu pensei entra de novo até medo da mãe na casa dessa com o bebê agora fecha a porta, né? o bebê é o que? é, se eu vim eu tô mais com medo esse bebê vai se o neném escapar coelhinha pega a fralda deixa eu pegar a fralda ela agora, né, gente? aí, olha aí, olha é bom, gente acho que é a parte 2, hein papai, não sei o que fazer agora peraí que a fralda escavou cadê a fralda? não, ela voou o jogo buga peraí rapidinho pra trocar a fralda peraí que é a chave pega a chave cadê a fralda? ah, não sei ai, já foi o fralda do meu sabe o que eu vou fazer? eu deixei a chave e quem é que ele vai lá no chão ali no canto? uma alma presa pelo bebê de amarelo foi libertada ai, noite 2 não, tem que achar a fralda lá porque a fralda caiu tem que pegar e ela volta né, galera? mas no jogo ela ela aparece ali mas eu não sei peraí, volta troca o bebê troca o bebê tem que achar a fralda não consegue trocar a fralda vê se ela ficou dentro do armário alguma coisa que tá no chão vai lá fora com coragem tem que achar a fralda agora como é que ela achava? é pra abrir alguma porta? você viu o olho de vermelho? peraí, deixa eu olhar aqui pra vocês verem é, deixa eu ver vamos para dar um vídeo vamos achar a fralda peraí a fralda não consegue trocar a fralda tem que trocar a fralda dele acha lá na salé essa chave quem não vai ter que fazer com ela essa chave? acho que é o cabelo de vermelho? é não sei não sei mas que tem que achar? deixa eu ver sei o que vai procurar nos quartos nos quartos não está porque no jogo mostra que não está não sei para que as quartos não tem vocês não acham? não, não, as quartos não tem eu sei, eu já vi ela para mais rápido ó gente, se vocês quiserem a gente faz uma parte 2 para ver o que a gente consegue tem que achar é, a gente pode fazer parte 2 procurando por onde está? pois está aí tem um pecozinho não vamos pegar esse aí você vai fritar ô gente posso falar uma coisa? eu peguei outra onda presa pelo bebê de maré ela foi liberada credo, o bebê se entrou com a outra alma credo, que medo né galera por isso que eu falei gente tem que vasculhar aqui o bebê está lá mas eu vou tem que olhar outras portas será que ele sumiu? não pai não pode sair está trancado não pode sair tem que fazer os objetivos não é, deixa eu ver aqui vizinho não acha alguma coisa aqui né galera não, aí fora não tem não então só lá dentro mesmo o quarto aqui é os vizinhos do apartamento né estou levando aqui dá para escutar mas só é meu que estou com isso pai, vamos ver se o bebê está ali deixa eu ver se eu acho alguma coisa nessa flor tem que achar essa flor para colocar aí sei lá talismã e seus usos olha a fralda aqui já vendo que eu sei gente pega a fralda pai ele pode sumir meu Deus esse menino pega ele né gente não ele se colou nele vamos lá trocar ele vamos lá trocar esse bebê nesse dido coloco o bebê na cama e leve o bebê para a cama vamos ver vai vir mais coisa tem assim gente tem horror ainda você viu o olho vermelho? nossa coloca o bebê na cama credo ele saiu do meu colo assim do nada que medo eu fiquei com medo pega o bebê e leva para a cama tadinho está arrancando o cabeça do bebê na parede porque ele vai rindo na cara dele que ia dar medo ao olho dele ai está fingindo gente para quem não conhece o jogo aqui é o jogo do bebê bebê amarelo vamos colocar ele na cama vamos pedir não vai pôr ele no armário não aí colocamos ele no berço agora nem quem pega a luz tem que ver se tem alguma outra onda para libertar porque tem que ser 6 se você libertar 3 sabe o que vai acontecer? toma a fase que ele vai ficar assim quando dormir ele vai ter muita será? no segundo ele vai ficar ver melhor você acendeu a luz olha vai ficar acendeu agora fechar a porta de novo está pedindo para a gente relaxa assiste a TV no sofá vamos ver até ele chorar de novo você vai sentar na noite 2 hein galera na segunda noite na primeira noite ele chorou mas na hora que eu fui sentar no sofá de novo ele não chorou gente verdade é porque na hora que eu subi ele desceu vamos ver noite 3 noite 3 a babá boa noite bons sonhos a criança eu lhe mostrarei os meus sonhos aperte aqui para começar a noite 3 dentro doutor que música tensa a música até meio tensa mesmo vamos lá vamos lá eu me mostrei relaxa e assista a TV no sofá vamos lá para poder assistir relaxar esse TV no sofá no sofá no sofá Desliga as luzes, acalma o bebê Desliga as luzes Então meiêro, vamos ver, gente Lembrando até na noite de três, hein De... E agora, o que eu tenho que fazer? Hein? Vamos fechar a porta, né? Fechar a porta Encontre algo para comer Que tal um... Um queijo quente Queijo quente, quem vai querer comer queijo quente? Olha lá minha geladeira Nossa, que medo, que que é isso? Alimente o bebê, seu monstro Encontre algo para comer Alimente o bebê ser um monstro Pedro, ele virou um monstro Você ouviu falando ali? Põe na parede, Pedro Não, não, é Nosso Deus Ficou bebê Que bebê Que bebê A geladeira Ficou muito longe Essa cara está possuída Nossa Nossa, pode ser feito Nossa Por que fugir daí, pai? Foge para trás Nossa, mas o que aconteceu? Foge para o lado Você quer fugir Minha casa está aqui Mas você quer fugir Sai daí Trancado Vai ser que amassado Não acerceu Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem que beber Não tem que beber O parê Entendeu? Não tem que esperar É, gente? Enquanto desceu A gente ficou só por que o bebê Ter uma É uma coisa cansada... Vem fechar batalha! Vem fechar batalha! É verdade! Tá falta de pedir batalha! Põe a fralda pai, põe a fralda! Troca o bebê. Troca e leva o bebê para o fraldar. Nossa que bebê está apaiado, você viu o que ele fez na casa? Você sabia que dá para esquentar ele no forno? Só para ele parar de fazer isso? E dá descarga no vaso e ele cai lá dentro do vaso. Gente que noite será que ele vai agora? Peraí pai, já caí! Pega uma fralda nova. Coitado! Pega a fralda nova. O que? Ele quebraram? Vê se ela vai voar de novo. Pega o talismã dos pais no andar de cima. Pega o talismã dos pais no andar de cima. Pega o talismã dos pais no andar de cima. Pega o talismã dos pais no andar de cima. Paasasиты cinarem a shower. Escutivo. É exercício do bebê que infelizmente. Pega o bebê. Vira ela fica com bebê, só é o gilhante do ser. Não éлуene, fica a bebê. E o gilhante do ser machucado. Descone o bebê. Coloca o bebê na cama, leve Coloca o bebê na cama de novo Vamos colocar ele lá Não soltei ele Ai meu dedo Que bebê mais doido Ele fica gostei muito desse jogo Já deixa o like pra quem gostou Se ele derrota a gente Se ele é pequeno Podia pegar ele Eu não sei o que faz Agora eu não Eu tô com medo Nem os pais dentro Com medo, olha lá Assustou o pai Boa noite Ai que medo Que medo Deixa o like Saída desbloqueada Siga o coelho branco e fuga Última noite Certo aqui para começar É porque a gente tem que pegar o resto dos talismãs que ele pegou Passou de fase Alimente o bebê, pega uma madeira Pega uma madeira? Vamos pegar uma madeira A gente também? Não, não É a outra Ah não, é a outra Gente, tem que pegar mais dois talismãs Para libertar um do Tomara que não apareça aquele com o rosto Aê E olha Gente, até eu comecei a ficar com medo desses dois Que legal A gente tem que pegar o rosto Que não tem nem Eu tô interessado A gente vai fazer um A gente vai fazer um Olha o O xerota O xerota O xerota O xerota Põe a fralda Vou colocar esse dedo no ombro O bolo e o gordo Trocar a outra Gente, tá vendo? Sabe quem pôu melho? Sabe quem pôu na fralda dele? Gente, um brido Isso sim O ae não para Vai dar Cuidado Ele vai te derrotar Já já ele exorcista de novo Vem, lembrando Ele passou de fase Cadê ele? Ai meu Deus Cadê esse bebê? Nossa, ela foi falar de novo Vem, quem já jogou esse jogo aí Deixe no like Escreve no canal aí Deixe nos comentários Pega o bebê Coloca o bebê na cama de novo O que disse bebê? Mas é um assustador Para nós não Deve ser aquele ronque Ele dorme de mentirinho Espero nós ir embora Ele sempre Arneio que eu estou no seu pai E saia do meu meio Gente Esse cara meu Tô até arrepiado Tudo Esse jogo, você acredita? Sério pai De medo É verdade Nossa Gente, nunca joguei um jogo desse De um bebê desse Se você sabe Olha o olho dele Galera Se vocês quiserem A gente faz parte 2 Né pai Se não dá para Passar o que faz Se vocês quiserem Deixa o like Para ajudar nós A gente está Parando de casa Né pai É com certeza Agora Você apaga a luz Espere os pais A cesta TV no sofá Não, já apaguei a luz Vamos de novo Galera Qual será que vai ser a próxima Bizarra do bebê Olha o que lado Não Me dá pra Me dá pra Tô Me dá pra o chão tá louco tem que libertar duas aonde tá pedindo pra nós continuar na fase do passeio coloca o bebê na cama de novo e desliga a luz vamos de novo, desligar a luz e nas caixas estamos deixando o pinho, vocês vão ver você escuta o barulho? escutei parece que a porta está se balançando aqui o gerente do outro não deu medo assista a TV nossa a porta fica lindo é pra quem está gostando deixa o like imagina na vida real isso aí nossa nem me falo olha lá vamos te provando aqui vai te provando de novo eee saídas bloqueadas, siga o coelho branco e fuja do bebê siga o coelho branco ele vai fugir do bebê oxe deus ainda tem que liberar uma esboa deixa eu ver olha aqui olha aqui olha que escrito olha escrito ele meio que ele pega a mamadeira geladinha vai então vai ter que prosseguir o coelho branco é depois não vai entender olha aqui pera aí pera aí o que quer fazer? pega a mamadeira do bebê mas cadê o bebê? ele fica nervoso já pegando a mamadeira do ele vai virar monstro o bebê e a luz e aí o meu caos está bastando lembra se estava volta um pouquinho que eu não eu não reparei eu não reparei cadê a chave? aqui o que você achava que não abre? tem que fazer as dicas e aí o que que está pedindo? o que você achava que não abre o baú? arrumar a chave aqui gente quer que ela abra essa flor dei ah mas um ônibus Olá ônibus e derrubada de speakers foi no finalists era um madlon ele começou quando interceptou o adversário mas não fui na primeira eles estão comigo a noite foi no primeiro dia as horas para se arrastaridочки cuidamos ainda A gente não sabe o que nos cuidamos para o filho. A gente não encontra a foda e abre. Pera ai que eu tenho que virar outra arma. Gente! E o tração do bebê? É só minha. É mal. Gente, virando outra arma. Vejo o cara que tem que virar outra arma. Vou fazer uma arma grande. Tem que sair outra. Vamos ver. Pera ai não tem que virar outro lado. Tem que virar um lugar assim. Pera ai esfera. Não se passa a foda, a casa do bebê está bloqueada. Tem que abrir, olha. Tem que fazer uma coisa. Não tem que ir. Vem aquela chave do bebê. Pera ai que o bebê tem que ir na onda. Vem essa porra. Bora pro vídeo hein galera, quem gostou aí já deixa o like Gente, pelo jeito pode abrir só mais uma porta, mais uma, mais uma porta não tem Então é, tem que ter volta certo, tá soltinho né Pegue ela 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 O que é que é isso? Eu tô com medo Eu tô com medo Sem medo Eita Põe ele joga Ele joga assim Cadê ele? Vamos ver galera Fecha a porta Eu acho que você teria Vamos ver o que vai ser O que vai ser agora galera? Sabe quem vai chorar? Eu odeio essa parte Tô com medo também Siga o coelho branco Sai desbloqueado Pai, vê a dica primeiro O que vai ser agora? O que vai ser agora? O que vai ser agora? Eu acho que você teria que ficar ali Eu acho que você teria que ficar ali Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí pai, eu só acho soltar um. Pega a fralda aí de uma vez, eu só põe nele. Galera, pra quem gostou do vídeo aí já deixe seu like, né? Vamos fazer a parte 2 pegando a sexta alma, né tu? É. Do neném aqui, porque tem que achar ela agora, eu fiquei até tenso agora com o jogo. Já não, é, como se diz, né? Já deixou a gente, como se diz, tenso com essa outra parte, né tu? Uhum, gente. Do, já achar sexta alma do bebê aí que... Eu tô morrendo de medo, gente. Então, entendeu galera? Nossa, olha aqui gente, quem reparou todo o negócio cresceu no quadro aqui, olha aqui ó, um cabelinho. Cresceu aqui ó, esse quadro. Tem um negócio cresceu no quadro. Deve ser um negócio cresceu no quadro. Você não sabe se você está aqui? Não, não. Não, não. É a segunda parte do vídeo. Não, eu tô triste aí. Tô brincada, eu não ia explicar. E aí? Tá brincando, eu não ia explicar. Não, não. Não, não. Não, não. É um elevador, gente. Nossa, o ônibus vai descer, hein, galera? Galera, fiquei tensa agora, hein? Ai, meu Deus, loucura de pique-me, pobre coelhinho, eu sei que você procura, mas você não encontrará isso aqui, é meu. Aperte para começar. Galera, nós vamos fazer a parte 2 agora, da continuação desse jogo. E quem quiser acompanhar os vídeos aí, já vê no próximo vídeo que a gente vai colocar aí, né, Tô? É a continuação do bebê amarelo, hein? É, acompanha meus vídeos aí. E vamos encerrar esse vídeo aqui, espero que vocês gostem dos meus vídeos. Valeu, falou e... Tchau! Fui, até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!